Fala tropinha, beleza! Começando aqui mais um vídeo com o Gago Rico e hoje eu estou aqui com a Juliana e hoje eu já falei o que? Juliana, se você tiver de moeda no seu bolso, eu vou multiplicar quando você tem de moeda no seu bolso, vê se você tem de moeda no seu bolso aí se tem de moeda no seu bolso eu vou multiplicar vamos lá então conta aí para mim por favor mostra ali 1 1 isso aqui é 25 mais 25 1,50 1,60 1,70 1,80 você tem mais moeda aí, a mãe dela? essa aqui que é a mãe dela tem moeda aí no seu bolso tem tem moeda? vamos ver se tem mais é só no bolso, mas eu vou deixar, aqui tem pouco não guarda moeda em bolso ufa, agora deu, vou comer meu dinheiro guarda moeda em bolsa tem alguma moeda? tem mais aqui tem mais moeda aí? tem mais aqui tem mais? conta aí, conta tudo moeda tudo moeda que estiver aí e acabou Juliana acabou? eu tenho tem que contar aí? tem moeda não menina? nada de moeda? 2,15 2,25 2,25? tá então 2,25 2,25 multiplico por 2 dá 5 vai 4,50 5, pronto pra vocês 5 moeda é a seu é a sua beleza? obrigado viu tchau 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 vai bora pra outra pessoal beleza? estou aqui cá Yasmin Yasmin eu já vi você ter quanto de moeda? eu multiplico então vai mostra aí que tem moeda por tu se tiver moeda eu multiplico se tiver eu multiplico eu multiplico Vai, vai tirar de morda aí, precisa da bolsa, vai voltar pra casa sem dinheiro hoje, vai, mas não tem é muito, mas não tem é muito, vai ficar pobre, vai, vixi maria, arrufa, arrufa, matei no coração, vai, depois não dá conta, não tem nem um real por enquanto, tá bom, é, deu dois reais aqui, só isso, só isso mesmo, nada mais, vê no bolso, no sapato, no cabelo, na orelha, não vê não, nada, então conta aqui que você tem negócio de moeda, conta aí, você conta, 50, 50, mostra o que quer, só um real e 50, mais ou menos, só um real e 50, só isso, um real e 70, tá, segura aí agora, um real e 70, um real e 70, um real e 70, multiplica por dois, dá quanto, foi dois, quatro, vai, vai ganhar quatro reais então, tá ótimo, tá ótimo, é, tô, quatro reais, obrigado, tchau, 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 tchau só isso? mais nada? certeza? vem no bolso, cabelo, no pé, segura aqui então vamos pôr 2,70? quanto? 5,40? você vai ganhar 6 reais 6 reais? 6 reais você vai ganhar, 6 reais. De nada, tchau tchau! depois diário no canal, olha pra cá, que rica tá bom? Tchau tchau! Obrigadão! te darvora. O seu nome? Letícia. Letícia, se você for de moeda no seu bolso, vai no seu bolso, vou multiplicar, então vai vai contando aí. não tem muito, eu acabei de trocar, moça. Vamos trocar? ufa eu não gostei da minha猜ção do meu dinheiro, moça. Letícia, não gostei da minha猜ção do meu dinheiro, Letícia? Não tem muito. Vai pondo aí, que você conta. Tem moeda aí, Fê? Tem moeda aí, tem nada? tem uns sapatos, Na carteira? Na carteira. Se soubesse não encher atrás do cofre, né? Não, Zé Lolo, moço. Aí não pode sair, não, Letícia. Ô, Letícia. Se soubesse não encher atrás do cofre, né, Pei? Letícia, vai estourar. Outra pessoa que ganhou tudo, dois, quatro. Vou contar aí, Letícia, com certeza, tem aí de moedas. Esse eu tenho mais também. Sem mais. Não, tá bom, Letícia, tá bom, Letícia? Ô, Letícia. Ah, falou que tu cadê moeda. De vez em que eu encontrei umas moedas jogadas. Tem que procurar. Tem que procurar. Vai limpar a moeda hoje. Mas se soubesse atrás do cofre, eu não sei. Não, amor. O cofre tá cheio? Tem um pouquinho. Não, acabou. Acabou? Então conta aqui, então. O moeda acabou. Quanto você tem aqui de moeda? Nossa, mas se soubesse eu trocar de moeda. Três. Dois. Três. Trinta. Noventa. Cinventa. Sessenta. Setenta. Noventa. Três, noventa. Posso segurar? Três, noventa? Três, noventa. Multiplica por dois. Quatro, oito. Vai, tô dez. Você ganhou dez. Obrigada. A moeda é sua, né? Eu não vou mandar moeda? Obrigado, moça. Tchau, tchau, Letícia. Tchau, tchau. Tchau. Fui. Fala a tua pessoa aqui de volta. Qual o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda. Alana. Alana. Alice. Alice. Então é assim, a Alana e a Eduarda. Tudo de moeda no seu bolso. Vocês três. Eu vou multiplicar. Beleza? Então pode ver o seu bolso. Tomara que não tenha muito. Por favor, não vai gastar meu dinheirinho não, hein? Nem tem. Ah, moça, deixa eu multiplicar o dinheiro aí. Não, moça. Ah. Vai. Tá pé, mamãe. Até dos gols ali. Olha a velha. A gente pega a moeda, você vai comer. Você é mais a corrente, né? Só aí, mas tem? Só aí, mas nada? Vem com o cabelo? Com o pé? Não tenho, moça. Então conta aí, então. Não, conta pra você. Ele vai sair correndo com essas moeiras, eu tenho certeza. Me deixa a nossa senha aí, vai, moça. Dois. Preciso ver, hein? Preciso ver. Dois. Calma, calma aí comigo. Calma aí. Vou dar pra comprar o sorvete. Um? A gente tá em três, moço. Então, só um come. Comi, comi, comi. Cara, eu vou comprar uma garrinha. Você vai contar, não? Que é quanto, moça? Não, eu vou tirar. Essa é a favorável. O cara de dinheiro tá pegando de graça. Olha, lindo, ó. Vamos ver se ele tem moeda. Enquanto? Contém? É... Dois e oitenta. Dois e oitenta? Então, multiplica por dois. Vai, seis. Vamos dar seis pra vocês. Dá seis, moço. Dá seis, moço. Dá seis, moço. Não, moço, por favor. Não, moço, por favor. Não, moço. Não, moço. Dá seis, moço. Obrigado, moço. Ó, o nome do canal é Gago Rico, beleza? Eu quero te encontrar de novo. Vou trocar de moeda. Vou te encontrar de novo, vou trocar de moeda. Mas, é servida 10, por favor. Eu te dou moeda. Mas, é como moeda. Mas, eu posso. Eu te dou moeda. Tem dois só, moço. Eu, 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 a gente... Mas, a gente tá tentando comprar um... Eu tô querendo comprar um negativo. Ó, o cabelo tá caindo. Não, mas não pode, moço. É a regra do jogo, beleza? Então, não tem como. Eu tô tendo uma pitipada da pessoa, beleza? Então, eu vou atrás e vou trocar meu dinheiro pro moeda que é devagar de novo. Tá bom, vai lá. Eu vou não botar aqui mais, não. O nome do canal é Gago Rico, tá bom? Tá. Devei lá. Obrigado. Tchau, tchau. Dá moeda pra ele. Dá moeda pra ele. Tem que dar dinheiro pra ele ficar dinheiro. Tem mais nenhuma? Nenhuma na bolsa? Nada? Quanto de moeda aí? Só? 20 centavos. 20 centavos? Vai, eu te dou dois, vai. Porque você não sai com nada. Pé, pé. Pronto. Eu tô que tá doido porque eu subi o YouTube. Pronto. Olha aí o YouTube agora. Não tem vídeo não. Correta aí você consegue, cachorro. Beleza? Então, eu vou no canal é Gago Rico. Pra você ver lá. Gago Rico. Gago Rico. Gago Rico. No canal. Fala pra ele ali, ó. Beleza? Muito obrigado, viu? Tchau. Tragar dinheiro. Vem cá. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior. Mostra aí tudo se você tem de moeda aí. Vou pegar tudo se você tem de moeda. Tudo. Sapato, tudo. O que você tem de moeda? Você tá? Vai estar no TikTok? No YouTube. No YouTube. Pra você ver lá. O nome é Gago Rico. Pô aí. Isso aí tem muito. Isso aí tem cara de rico. Não. Isso aí tem cara de rico. Isso aí tem cara de rico. De empresário. Só isso tem moeda? Só. Contem aí. Tem 1,30. 1,30. 1,30. 2 reais então. Pronto. Multipliquei. É seu. Obrigado, viu? Vou chegar no canal lá. Obrigado. Valeu. Valeu. É nóis. Seu coisa é como? Gago Rico. Gago Rico. Gago Rico. Tchau. 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 Quanto nome? Cris do Ipanema. Cris do Ipanema. Cris do Ipanema. Vamos lá. É criou o Ipanema. Bora. Bora, Cris. Bora. Bora, que eu quero dar dinheiro. Tem 100 reais aí, Cris? Tá. 100 reais não. Ufa, graças a Deus. Pelo amor de Deus, né? Vambora. Aqui tem 1,50. 1,50. Vem no sapato, na bolsa. 2 reais. 2,00. Só isso? Só isso, né? Mas nada, procurou aí? Né? Precura direto, tem mais. Ó, meu filho, tem mais 1,00. Precura então. 2,00 reais de guarda. 2,00. Então tem... Tem quanto agora? Tem... Quatro, né? Quatro. Quanto é o seu canal mesmo? Quatro. Vai pôndo aí. Quatro. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. 4,00. Pega tudo, moça. Você ganha dinheiro, moça. Pelo amor de Deus. Ó. Olha cá aí, ó. 10 centavinhos já no chão. Aqui tem mais de 60,00. Aqui tem mais de 60,00. O canal dele, viu? Porque se for verdade, vocês vão aproveitar se não for. 7,00. 7,00. 7,00. 7,00. Vamos lá. Vamos pintar. Não, agora já é. Só isso? 7,00. 7,00. Então aqui tem, né? Multiplica por 2. Dá... Tó 15, vai. 15 pra você. Tá feliz. Obrigado, tá? Obrigado, viu, moça? Tchau, tchau. Essa é a moeda? É? É, senão não vai ganhar. Tchau, tchau. Isso foi. Então foi isso, Tropinha. Muito obrigado por ser o meu vídeo. Deixar o like. Escrevam o canal aí embaixo. E na semana que vem tem mais vídeos assim, beleza? Diferentes, mais top, beleza? Muito obrigado a todo mundo que participou do meu vídeo. Todo mundo que ficou desconfiado, participou. A primeira pessoa, a primeira menina, a mãe, a irmã dela e a menina. Muito excelente, boa, simpática. Muito obrigado de coração. É nóis. Fui. Tchau, tchau.